o salve galerinha todo mundo tranquilo bom eu tô com mais um vídeo para vocês aqui de Android eu já ensinei para vocês como formatar o Android né como vamos dizer assim zerar ele como limpar a memória do Android com muita com a memória muito muito pequena que tá aqui livre e vou dar mais uma dica mais um truque para vocês sobre o que vocês podem fazer com um aparelho Android que tá com pouca memória e se querem liberar um pouco mais tá esse método não é gratuito mas pelas pelo seguinte motivo tem dois requisitos né para vocês conseguirem fazer isso primeiro requisito é vocês tem que ter um telefone com o tablet no meu caso aqui é um tablet com a expansão de memória tá e a segunda coisa obviamente com o cartão de memória dentro desse slot aí com cartão de memória já instalado pessoal então é isso tem que pagar se tem que ter um cartão de memória instalado no aparelho de vocês isso é se ele suportar a partir daí da maneira que eu vou fazer já não precisa pagar mais beleza eu tô com um tablet da Samsung da Samsung eu vou vir aqui em configurações né vocês viram aqui entrando configurações e agora eu vou procurar aqui por a aplicativos e cadê 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 gerenciador de aplicativos aqui é bom pessoal é isso que tudo essa interface tudo que a gente tá fazendo aqui pode mudar de acordo com o o os positivos de vocês né ou seja com o fabricante Android com a versão do Android etc e tal mas vai ter que ter um equivalente a isso no telefone de vocês tá isso é a minha versão de Android aqui a quatro tá quatro 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 Kit Kat se não me engano não Ice Cream Sandwich se não me engano mas enfim a versão 4.4.4 tá nós vamos entrar aqui então nesse gestor de aplicativos aqui é estou vendo aqui ó eu tenho aqui umas abinhas né ou seja é os que foram baixados que são os que podem ir por causa das memórias não foram que não estão marcados executando e todos ativados e tal então também se você desativar os aplicativos né que você não usa que não podem ser desinstalados para poder já poupar um pouco memória de vocês a limpar aqui os inúteis do telefone aí para vocês também né então agora eu vou ensinar a fazer isso ou seja eu quero pegar o aplicativo e e colocar no cartão de memória então vamos vamos supor pois aqui esse aí porque ele é pequeno ele é um aplicativo para ouvir música tá é o sucessor do Inamp uma empresa você comprou o Inamp e colocou o nome de Aimp nele agora então eu abri aplicativo eu vim aqui ó clicar mover para cartão SD ele tá movendo a voz para terminar aqui tá porque pode dar algum pau é bom se espere também vou voltar olha só quando eu voltar e aqui vocês vão ver que quando vem cara de memória ele agora tá selecionado outra maneira de fazer também é se eu só vim aqui selecionar opa acho que é errado ali selecionar que a caixinha não realmente não deixa então tem que ver aqui clicar e vai ver com a memória pôr você mas por que que é que aqui tá um monte aplicativo e aqui só esses aqui pode pôr na memória bom é simples existem aplicativos aplicativos que eles não deixam de memória pelo seguinte motivo só aplicativo sistema aplicativos tem que ser mais rápido sem trabalhar mais rápido tá então por isso que eles não te permitem é passar ele para o cartão de memória é inclusive por exemplo esse rancum aqui eu imaginei que poderia ser passado porque ele não é teoricamente do Android isso aqui foi um aplicativo que a Samsung colocar mais para a gente tá então a basicamente vou ter que se virar com o que ele deixa transferir você não vai poder não poder nem muito escolher o que vocês querem mas sim transferir o que ele deixa tá é eu agora vou mover de volta para a memória do meu tablet então é só clicar aqui no mesmo lugar ele vai mover de volta e pronto tá então assim pô mas sem Mega não é muito não mas você tiver vários aplicativos aqui o meu tablet tem pouco eu tenho pouco aplicativo nele eu tenho basicamente o que eu uso mesmo a para o tablet né se você tiver muito aplicativo pode ser que libere-se uma quantidade de de espaço aí é relativamente grande tá relativamente lembrando pessoal bom mas era isso eu queria ensinar para vocês tá existem aplicativos que fazem isso também existem aplicativos que fazem isso você pode ir na Play Store e baixar ele e tentar utilizar eu nunca usei eu vou pesquisar algum para vocês vou fazer alguns testes aí para fazer isso com o aplicativo dispositivo e volto para vocês um futuro vídeo se eu achar algum que realmente funcione vale a pena isso é para caso o seu dispositivo não tenha a como fazer isso pelo sistema por exemplo meu celular não deixa tá eu tenho um Galaxy S9 Plus ele não deixa fazer isso mas bom pessoal espero ter ajudado vocês é pelo menos conversão na dode mais antiga que é onde a gente acaba precisando de mais memória né que são aparelhos mais com a memória menor né com menos desempenho com menos potência né eu espero ter ajudado vocês bastante aí e ficamos por aqui pessoal e até a próxima bom galerinha ficamos com mais um vídeo aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam se inscrever no canal ativa o sininho de notificação para estar recebendo sempre nossos vídeos novos se você gostou do vídeo pode deixar um like para gente se você não gostou seja qual foi o motivo pode deixar um dislike independente dos motivos deixe um comentário aí para gente sobre o que foi bom ou ruim nós temos aí embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais que vocês podem estar seguindo aí e também o nosso site com todos os tutoriais escritos para vocês poderem fazer download do PDF então vocês podem usar todo o material do site como quiserem tá é tudo livre tudo gratuito podem fazer download podem compartilhar com os amigos podem usar como quiser e até a próxima pessoal